Como funciona o raio-x da coluna cervical? Esse é o tema do vídeo de hoje, lembrando que no final do vídeo eu leio os comentários de vocês, tá bom? O raio-x da coluna cervical, ele utiliza uma pequena quantidade de radiação para poder captar as imagens dos ossos da nuca. O exame é utilizado para diagnosticar problemas aí que possam estar causando sintomas como dor no pescoço e ombros, assim como fraturas ou lesões. O raio-x da coluna é um teste seguro e indolor, gente, e que usa uma pequena quantidade que eu falei de radiação para tirar uma foto dos ossos da nuca, que é as vértebras cervicais. Durante o exame, uma máquina de raio-x envia um feixe de radiação para o pescoço e também em uma imagem gravada em um filme especial ou em um computador, que é o raio-x digital. Essa imagem inclui as sete vértebras na área do pescoço, as primeiras vértebras da coluna torácicas e os espaços de discos também entre elas, tá bom? Já vai deixando aqui nos comentários aqui se você já fez esse exame, tá? As imagens do raio-x aparecem em preto e branco, partes densas do corpo que bloqueiam a passagem do feixe de raio-x pelo corpo, como os ossos que aparecem em brancas. Partes do corpo, como vias respiratórias, permitem que esses feixes de raio-x passem por elas e pareçam pretos. Normalmente são feitas três fotos diferentes da coluna cervical, que é uma frontal, que é a visão antiposterior, uma lateral, que é a visão lateral, óbvio, e outra frontal, por meio de uma boca aberta, que chama de visão ondotoide, tá bom? Ocasionalmente, fotos adicionais, como visualização de flexão e extensão da coluna cervical, pode também ser necessária. Mas pra que serve o raio-x da coluna cervical? Ele pode ajudar a encontrar a causa dos sintomas, como eu falei, do pescoço, o ombro, parte superior das costas ou braço, bem como formigamento, dormentes ou fraquezas no braço ou também na mão. Ele também pode detectar fraturas nas vértebras cervicais ou deslocamento das articulações entre essas vértebras. Geralmente é feito depois de alguém ter sofrido algum acidente, ferimento na cabeça, ou se tiver aí e puder descrever os sintomas por outros motivos. Se uma cirurgia for necessária de um raio-x, pode ser feito óbvio pra poder planejar esse procedimento aí. Esse exame também pode fornecer pistas sobre a infecção, tumor ou outras anormalidades dos nossos ossos, do pescoço aí, tá? O raio-x da coluna cervical, ele não requer uma preparação especial. Você pode ser solicitado a remover todas as roupas e joias da cintura pra cima e vestir aí uma bata de hospital, porque botões, zíperes, fecho ou joia pode sim interferir na imagem. Se você estiver suspeita de alguma lesão, uma coleira ou cinta será colocada em volta do pescoço pra limitar os movimentos, que vai ajudar aí a prevenir mais lesões. Bebês em desenvolvimento são mais sensíveis à radiação e correm mais risco de sofrer danos. Portanto, se você estiver grávida, tem que avisar o médico aí, o técnico de raio-x sobre isso, tá? Embora o procedimento pode levar aí até 15 minutos, a exposição real à radiação geralmente dura apenas em alguns segundos. Você entrará em uma sala especial que vai conter uma mesa e uma grande máquina de raio-x penduradas no teto ou na parede. As radiografias da colônia cervical são realizadas na posição deitada e o técnico vai posicionar e em seguida vai ficar atrás de uma parede em uma sala adjacente pra operar essa máquina. Normalmente são tiradas três radiografias antes, ele pode voltar, o técnico voltar pra posicionar aí pra outras partes. Ocasionalmente, os raios-x adicionais vai ser necessário. Manter o pescoço imóvel é importante pra evitar o desfoque da imagem. Você não sei tirar nada, gente, enquanto as radiografias vão ser tiradas, tá? A sala de raio-x pode parecer fria devido ao ar-condicionado usado pra poder manter aí o equipamento, tá? As posições exigidas pra o prexame podem ser desconfortáveis, mas precisam ser mantidas por apenas alguns segundos. Depois que as radiografias forem tiradas, você deve esperar alguns minutos enquanto as imagens são processadas. Se alguma estiver borrada ou um pouco nítida, você tem que precisar refazer tudo de novo. As radiografias serão examinadas por um radiologista, um médico especialmente treinado pra ler e interpretar as imagens, tá? Ele vai enviar um relatório pro seu médico, vai discutir o resultado com você e vai explicar o que elas significam, tá? Em caso de alguma lesão, o resultado do raio-x, ele pode estar disponível rapidamente, tá? Então, é isso que é um raio-x aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, comente aí que você já fez o raio-x da sua coluna cervical, né? Como que foi o procedimento, qual foi o diagnóstico, né? Comente aqui embaixo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no Artrit, porque tem vídeo todos os dias. Não se esqueça de participar do nosso grupo de apoio lá no WhatsApp. É só você clicar aqui na descrição do vídeo que você tem acesso lá, tá bom? Então, bora ler mais comentários. Eu sempre lendo o final do vídeo. Vamos lá. No vídeo aqui, vamos, vamos que vamos. Ler mais comentários, gente. No vídeo tratamento para salpingite, a Camille Antunes falou, vamos ver aqui, ela teve uma gravidez ectope, não sabia que tinha salpingite. Ela tá no quarto mês, tá operada, perdi o bebê em uma das trompas. Que pena, Camille, ela tava comentando aqui nesse vídeo. Um beijo pra você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, formas de controlar os sintomas do lúpus. A Elisete Alves falou, o... O que a Elisete falou, o... Um beijo, Elisete, pra você. Bom, obrigada por você ter comentado aqui. Deus te abençoe grandemente. Vamos ver se tem mais comentários aqui, gente. São não... Se não estiver, eu já vou... Tem aqui, tem mais. Vamos ler mais um. No vídeo, fibromialgia, tratamentos, arroz e pessoas, falou, pregabalin. É o remédio indicado para fibromialgia? Olha, isso tem que ver com o seu médico, tá, Rose? Não tem como eu te falar se ele é propriamente para fibromialgia, tá bom? Beijo. A Denilce Vicente falou, eu tomo velígia 30, 60 miligramas e incite 50 miligramas. Beijo pra você, Denilce. Obrigada por compartilhar com a gente aqui como que tá sendo o seu tratamento, tá bom? Vamos ler mais um aqui. No vídeo, o fator antinuclear núcleo reagente, JR10, falou, reagente citoplasma, quais as causas? Vou anotar isso aqui pra mim já fazer um vídeo, tá bom? JR, obrigado por você estar comentando aqui, dando essa dica de vídeo aí que eu vou fazer sim pra você tirar sua dúvida, tá bom? Um abraço. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente. Ó, não esqueça do like, de se inscrever e não se esqueça que tem vídeo todo dia aqui. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Lembrando, o nosso grupo de apoio do WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente, com muita luz, muita fé e esperança. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.